Olá gente, hoje eu vou falar sobre os 10 maiores países do mundo Isso, quais são os 10 maiores países do mundo, né? Então já deixe o seu like, se inscreva no canal e, sem enrolação, bora pro vídeo Gente, o país que está em décimo lugar de maior país no mundo, né? Décimo lugar, é a Argélia, que possui 2.381.741 km² Tem uma população de 41,32 milhões de habitantes e é um país africano O país que está em nono lugar é o Cazaquistão, isso É um país que possui 2.724.900 km² E ele também possui uma população de 18,04 milhões de habitantes É um país que fica no continente asiático, né? O oitavo país da nossa lista é a Argentina, que possui 2.780.400 km² É um país que possui uma população de 41,27 milhões de habitantes E é um país da América do Sul, né? Igual o Brasil, é um país da América do Sul O sétimo país da nossa lista é a Índia Que é um país, né? Asiático também, a Índia A capital da Índia é Nova Delhi E a Índia possui 3.287.590 km² Ela possui uma população de 1.339.000.000 de habitantes Agora temos a Austrália, que sozinha quase ocupa um continente inteiro, né? É, praticamente um continente inteiro, né? Não chega a ser um continente inteiro, mas é quase E a Austrália, né? Possui 7.692.024 km² De população, a Austrália tem 24,6 milhões de habitantes O quinto país da nossa lista é o Brasil Que possui 8.515.767 km² É muita coisa De população, o Brasil tem 209,3 milhões de habitantes O Brasil é um país que fica na América do Sul E a capital do Brasil é Brasília O quarto país da nossa lista é os Estados Unidos da América, né? Que fica na América do Norte E a capital dele é Washington Os Estados Unidos tem 9.371.177 km² Tem uma população de 327,2 milhões de habitantes O terceiro país da nossa lista e já estamos quase chegando no primeiro É a China, que tem 9.596.961 km² E de população, a China tem 1,386 bilhões de habitantes A China tem 3,2 milhões de habitantes A China tem 1,386 bilhões de habitantes Agora vamos para o maior país do mundo E o último colocado da nossa lista E o nome desse país é a Rússia Isso, a Rússia que tem 17.098.246 km² E um total de população de 144,5 milhões de habitantes É um país asiático E a capital da Rússia é Moscou Vocês sabem de todos esses países, né? Os 10 maiores países do mundo agora Mas vocês têm certeza que conhecem pelo menos o nosso sistema solar? Pelo menos aqueles planetas vizinhos ao nosso? Então se você quer conhecer melhor Tantos planetas e tantos planetas anões Isso sim, do nosso sistema solar, né? Conhecer melhor até o Sol Então clique nesse card aqui Que você vai ir para o nosso vídeo Que a gente viaja e explica Sobre o sistema solar Ficou muito bom, vai lá, vale a pena Então foi esse vídeo Se você ficou até aqui, se inscreva no canal Dê o seu like Comente que tipo de vídeo você quer que eu traga E até mais Fui! Fui!